Fala galera, trazendo aqui Ghost Recon Breakpoint Episódio 8 Nosso caminhão que a gente havia deixado aqui do lado dessas pedras aqui Eu achei que ele ficaria aqui né, mas se você deslogar do jogo ele não fica não Mas depois a gente pega outro veículo, não tem problema nenhum Pessoal, hoje eu quero evitar, nesse início de partida Andar de veículo, helicóptero, essas coisas Eu quero mais explorar mais o mapa Pegar mais inimigos Olha, falando nisso Contato, contato inimigo Esses carros que estão passando aqui na rua Futuramente eu quero montar uma emboscada para pegar eles O que será de recurso a gente consegue capturando eles assim Explodindo Tem um carro que as vezes passa aqui Que ele é um comboio E tem um caminhão que tem até arma parece Quero ver o que acontece se a gente pegar um desses carros aí Eu quero ver se montar uma emboscada depois E vocês vão acompanhar A gente vai pegar um desses comboio aí A gente vai matar todos os inimigos e vamos ver o que nós vamos conseguir com isso Deixa eu ver umas coisas aqui Eu vou aproveitar também, já vou selecionar uma missão para nós Que eu também tenho que aprender como é que eu seleciono, né E assim pessoal, todo vídeo que eu faço e coloco no canal aí Não só no Facebook como outros que eu possuo também Eu pego E toda partida que eu jogo Eu coloco lá, eu não jogo em off No caso se eu jogasse alguma coisa em off Eu iria Eu iria pegar e comunicar O pessoal do canal Esse drone que vocês viram ali Futuramente eu quero Quero pegar ele, eu curti demais Deixa eu ver, onde é que eu seleciono a missão aqui O pessoal do canal Ainda bem que não morde, né pessoal Tava escrito bem grande na minha cara ali Aperte B para escolher a missão Uma coisa assim tava escrito Mas eu sei que tinha que apertar B E agora que eu vi Ainda bem que não morde, né E aí 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 Isso aqui deve ser jogar em equipe Eu acredito Tipo Tem um esquadrão assim Aí você faz sinais pra eles Futuramente a gente vai ver isso, hein A gente vai ver isso Eu vou trazer isso daí também Futuramente eu quero trazer isso Como é que é os comandos assim Pra esquadrão Deve ser muito massa Deve ser bem legal Tem final de golfe O céu é rico demais Nem eu sabia o que ia fazer com tanta grana Essa grana toda Tenham me estudar E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei porquê. Eu vou dar uma olhadinha aí. Opa, nunca se sabe. Acho que eu vou também. Ah, não. Ei, atenção. Possível uma ameaça aqui. Mas que... Estão atacando a gente. Tem inimigo aqui. Eu não estou vendo onde. Compeado. Vamos descarregar o pente. Sabemos que o 65º do regimento Ranger e ele foi desfegado para cá foi criticado. Sabendo que você ligou na cama. Oi, puta... E aí... Tá ok? Então... Tchau, tchau. 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 Quero ver se eu entro dentro desse negócio aqui. Tem caixa aqui dentro. Será que tem um jeito de entrar aqui dentro? Eu vou tentar, velho. Consigo abrir a porta. Tchau. 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 Eita, é dois velho. Eita, agora deu ruim. Nossa, como é que eu não vi que era dois? Quem quase tomou a finalização fui eu, mas pensa no susto que eu levei aqui. Como é que eu não vi o segundo cara, velho? Ele tava baixado. Como é que eu não enxerguei ele, velho? Em vez da neblina me ajudar, eu queria me aproveitar da neblina. A neblina praticamente ajudou eles. E eles quase me mataram aqui, hein? É, eu sei. São esses merdas de agentes especiais que andam aqui. Merda, quantas inimigas atrapalham? De onde? Nada. Ah, eu não vi ninguém. Você já tá um rito assim? Viu, e esse papo de sexo de copo? Ouviu? Não foi? Não tinha uma tropa que tava tentando ir e se entrar aqui. Mas quem faria isso? . 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 eu vou tentar usar a granada aqui ver como é que funciona não joguei a granada nenhuma vez nesse jogo eu vou descobrir agora será que ela vai longe espero que vá né não tem ninguém aqui quem podia vir aqui e daí a gente recebe do mesmo jeito nada por aqui pessoal tranquilo mas na boa nenhum ghost seria tão maluco de causar aqui é eu descobri que não sou bom em lançar granadas isso é uma boa coisa então significa fica fique longe das granadas não capaz de se matar eita quase liga explodiu um negócio ali velho e aí 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 opa sem querer ouvi você falando das lamparinas tem alguma ideia de onde elas vieram era só isso mesmo e aí 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 para achar esse lugar. Sabe onde é? É com esse lugar que você irá se interessar. Agradeço. Até mais. Agradeço. 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que eu vou usar ele, porque o poder de fogo dele é bem mais forte. Tchau. 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 Se abaixem, continuem! Se abaixem, continuem! Vem aqui, então, bate aqui! Sete, chupo dele! Vem cá, as doses vão embora! Muito foco! Massa em tudo que se mexesse! Chega na barcal! Corre, filho da puta! Não vou deixar, filho da puta! Não, vamos lá, vamos lá! Como você está fazendo a barcal! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Eu vou tentar pegar aquele carro lá para ver o que teria de recurso para nós, mas primeiro vou no objetivo ali, deixar o nosso carro, eu vou deixar aqui, mas eu vou entrar um pouco mais para dentro ali do objetivo. Não está marcando inimigo, está só marcando no lado esquerdo ali, no nosso objetivo acho que não tem inimigo, eu vou ali primeiro e depois nós vamos lá fazer a emboscada lá para os caras. Josiah, o que é isso? Josiah, o que é isso? Achei umas das outras, Johnson, Weaver, eram bons homens. Mas, afinal, o que o Walker está querendo? Ele surtou. Desde aquela merda que aconteceu com o Vogan. Eu devia ter parado ele. Você sabe que o Vogan não valia nada. É. Mas não tinha que ser daquele jeito. O que você fez? Tinha um. Achei que alguém fosse atirar em mim. Esse é o nosso vilarejo, Vogan. Que porra, aliados! Ela estava armada. Ela tinha uma arma. Estou vendo porra nenhuma de arma. Não, ela estava armada. Está vendo? Não tive escolha. Só pode ser brincadeira. Chega. Já cansei de perder tempo com as merdas que você faz. Não pode fazer isso comigo. Você fez isso com você. Não, isso é sua culpa. Você me manipulou. Ah, Cristo. Ficou me forçando. Você... Ah, cara. O meu pai vai ficar sabendo do que você fez comigo. Você é um verme. Vai chorar para o papai? É isso que vai fazer? Você fode as coisas toda vez. E depois coloca a culpa em outra pessoa. Faz cagada e depois... Chama o papai para limpar a sua bundinha, não é não? Eu vou te falar uma coisa. O seu papai não está aqui. Vai se foder. Eu sou um bom soldado. Eu sou um bom soldado. Você é só um monte de bosta sem valor. Ei, ei, ei. Calma, calma. Foga. Me dá sua arma. Na boca. Cansei de você. Cansei de você. O que é que você fez? Ele estava rendido. Agora está mesmo. E se a gente... Não matasse esse cretino... O vilarejo todo viria atrás da gente. Isso não está certo, Walker. Já sabe o resto. Eu estou ligado que você não depôs. O manteve longe das grades. Não devia ter ficado quieto. A gente não estaria nessa merda agora. Não. Você fez bem. Fala para os meus soldados em quem ele atirou. Alguma coisa sobre o Skel? Isso estava num laboratório. O laboratório subterrâneo ainda deve estar intacto. Vamos verificar. Sei lá. Quero fazer reconhecimento nos homens do Walker. Vê o que ele quer. Se ver algum rosto conhecido... Não vai achando que é amigo. Você também. A gente se encontra aqui. Vou pegar uma caixa que está aqui em cima. E pessoal, estava vendo a cutscene aqui. Vocês viram a grossura do papel que o cara estava na mão? Misericórdia. Aquilo era uma folha de papel ou o quê? Você está doido a grossura que era aquele papel? Um... No? No? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dois tiros explode o carro. Já foi. Existe emboscada melhor que essa? Não tem, velho. Não tem emboscada melhor que essa, não. Vamos ver o que nós vamos conseguir pegar aqui desse caminhão aqui. Eita, vindo mais um carro aqui. Tá vindo outro carro aqui, velho. Engraçado que os caras não desceram do carro ainda não, velho. Tão tentando fazer o quê? Querem passar assim mesmo, né? Empurrar o carro. Falta de consideração, hein? Colega de vocês. Tchau, desceram. Tchau. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente monta uma operação toda para pegar uma pistola É sacanagem né É brincadeira Agora forçar a barra Uma operação Para pegar uma pistola Tomei bala aqui Tomei bala aqui Tomei bala aqui Vamos lá. Pessoal, vou ver se eu acho um bivac aqui, aqui perto, não vou no objetivo já de cara não, vou no bivac pra salvar o jogo. Eu salvo o jogo, aí depois do bivac a gente vai no objetivo. Pessoal, vou ver se eu acho um bivac. Pessoal, vou ver se eu acho um bivac. não abre a porta e é bem barulhento ainda por sinal e dá pra ir bem alto em é não passa mais, dá pra escalar mas não vou escalar não vou pegar e vou salvar o jogo aqui o pessoal eu vou finalizar o vídeo aqui também aproveitar o caminho aqui já que o bivac tá aqui do lado e a gente se vê no próximo vídeo aí um abraço pra todo mundo valeu e fui a gente se vê no próximo vídeo e aí a gente se vê no próximo vídeo a gente se vê no próximo vídeo